Governador Valadares recebeu a visita dessa equipe da Secretaria de Estado de Saúde para avaliar a situação aqui do nosso município. Quem acompanha o nosso telejornal tem visto as notícias que a gente tem trazido aqui e a situação não está brincadeira. A fila de espera por um leito de UTI e até por enfermaria é muito grande, muito longa. Governador Valadares atingiu um número altíssimo de pessoas infectadas e pessoas internadas e o hospital já não dá mais conta. Por causa disso, o governo do estado enviou essa equipe aqui para poder visitar alguns hospitais aqui do nosso município. E aí os hospitais foram visitados, agora vai ser feito um relatório para poder identificar as necessidades. A gente sabe qual é a principal necessidade, mas esse relatório é necessário para poder ser anexado à documentação. E a Secretária de Saúde falou para a gente sobre a situação real do Hospital Municipal aqui do Governador Valadares. A gente vai ouvir a entrevista dela e depois eu volto comentando. Você confere. Infelizmente, o Hospital Municipal, a gente tem aí a questão dos repasses, que infelizmente ainda é insuficiente, considerando que a gente aumentou o nosso atendimento. A gente tem o recebimento do Teto MAC, que é a média e alta complexidade, mas que o nosso município atende muito além disso, porque a gente está atendendo agora a questão do Covid. E infelizmente, a gente não teve mais aporte financeiro do governo federal, a não ser para os leitos de UTI. Conjuntamente com o estado, foi uma solicitação, inclusive, do município que viessem para cá fazer essa leitura com os hospitais para ver o que a gente consegue. Recentemente, a gente fez a requisição administrativa do Hospital São Vicente e a gente pediu aí até a atuação do estado, até para esse financiamento, porque não adianta a gente falar de abertura de novos leitos se a gente não tiver condição de manter, de ter esse custeio. Então, por isso que a gente precisa do aporte também do estado. Pois é, Alessandro, o superintendente regional de saúde também participou dessa reunião. Reunião esta que foi a portas fechadas. A imprensa não foi convidada a participar dessa reunião, justamente por causa da aglomeração. Havia ali alguns representantes dos municípios. Ela aconteceu na Ardoce, que é a associação dos municípios aqui da região do Rio Doce. Então, vários prefeitos estavam lá, alguns participaram online, até exatamente para poder evitar esse contato. E por causa disso, a nossa equipe aguardou do lado de fora. Depois da reunião, a gente foi convidado a entrar e foi aí que a gente conseguiu conversar com a secretária e também com o superintendente regional de saúde. E ele tem também algumas informações para repassar. A gente vai conferir na tela. A realidade do estado como um todo é crítica. Nossa macro região, ainda ontem, ela sinalizava a maior incidência comparada a todas as macro regiões do estado. Então, diante dessa incidência diferenciada da macro leste. E também considerando o cenário que a gente está vivenciando aqui, de alta pressão assistencial, dos óbitos, com dificuldade de acesso aos leitos clínicos e leitos de UTI. Nós fizemos, então, a pedido do município, a visita técnica da equipe do nível central, com a expectativa de mapear junto aos municípios, não somente junto ao município de Valadares, como também junto ao município de Freio Inocêncio, a Ardoce, que é a nossa associação de municípios da região, quais caminhos iremos seguir conjuntamente, no sentido de enfrentar esse desafio que não é enfrentado de maneira solitária por parte do estado ou por parte somente do município. A expectativa hoje aqui era realizar um diagnóstico rápido, no sentido de a gente identificar quais medidas mais imediatas podem ser tomadas, de tal modo que, em parceria, estado e municípios, possam conjuntamente dar uma resposta condizente com a necessidade da população neste momento. Pois é, Alessandra, a gente segue aí na expectativa do resumo e o resultado desta visita, que esse resultado seja positivo para a nossa região, que venham verbas e que o governo do estado se solidarize com o governador Valadares, que está passando por um momento de crise e que necessita de recursos para poder ampliar os leitos de UTI para atender a população que precisa. São essas as informações. Com qualquer novidade, a gente volta na programação e traz. Eu volto com você no estúdio.